E atenção, olha, na próxima sexta-feira está sendo prometida uma grande manifestação contra o governo Temer em todo o Brasil. Aqui em Sergipe, mais de 40 sindicatos já confirmaram a presença. E um dado interessante, o prefeito de Porto da Folha, Miguel de Loureiro Feitosa Neto, aderiu à greve geral no próximo dia 28. Só não vai ter greve aqui no Balanço Geral, estaremos aqui com fé em Deus. E o prefeito decretou ponto facultativo no município. Com exceção dos servidores que trabalham em serviços essenciais, todos os demais servidores vão estar liberados para a greve geral da próxima sexta-feira. Aliás, ontem à noite, eu já tenho aqui na linha, peço meio minuto ao ex-prefeito de Capela, Suquita, para dar uma informação. Ontem à noite, a comissão na Câmara Federal que analisa a reforma trabalhista, aprovou por 27 a 10 o texto do relator da reforma trabalhista. A reforma trabalhista deverá ser votada ainda esta semana na Câmara Federal. É aquilo que eu disse aqui há uma semana atrás. Enquanto você está preocupado e intertido com a delação da Aldebrecht, o governo vai empurrá-la a reforma trabalhista, vai empurrá-la a reforma da Previdência. Quando você acordar, a realidade já está posta. Por exemplo, no texto que foi aprovado ontem, férias de 30 dias, o patrão pode dizer a você, agora você não vai ter férias mais de 30 dias, não. Vou dividir suas férias em três vezes. As leis trabalhistas, elas passam a ser menos importantes do que os acordos coletivos e tantos outros benefícios históricos que estão em jogo. E foi aprovado ontem, da bancada sergipana, na comissão, faz parte apenas o deputado Laércio Oliveira, que reconhecidamente é a favor da reforma trabalhista. Então, sexta-feira, o Brasil promete parar em protesto contra as reformas trabalhista e previdenciária.